Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros. E nesse primeiro vídeo de boas-vindas, claro, eu quero agradecer o seu empenho, porque afinal de contas, estudar antes do edital não é para qualquer um. Nós vamos falar sobre o nosso curso, sobre as condições de trabalho aqui dentro do Psicologia Nova, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, a estratégia que nós vamos abordar e os dados que eu consegui levantar até agora sobre esse grande concurso, que é o do Ministério Público da União. Eu sei que tem muita dúvida com relação a vai ter vaga, não vai ter vaga, eu explico isso daqui a pouco, perfeito? Primeiro, eu quero trabalhar com vocês com um documento que eu distribuí agora há pouco nos grupos e toda semana, praticamente, uma pessoa ou outra acaba pedindo e eu passo esse material, que é a resolução das provas do MPU até agora. Então nós tivemos a felicidade já de termos produzido esse material, de termos resolvido essas questões. Ah, professor, e se a banca não for a banca CESP? Não tem problema. De antemão eu já falo, até a abertura do edital, aliás, até a confirmação da banca, nós vamos trabalhar com um ciclo básico, baseado no último edital. Claro, com questões atualizadas, material atualizado. Vamos trabalhar para a banca CESP? Sim, com certeza. É a grande favorita para organizar esse concurso em função das exigências que, geralmente, o Ministério Público da União acaba fazendo para esse tipo de certame. Tranquilo? Mas nós vamos extrapolar um pouco o nosso conteúdo. Ou seja, nós estamos agora, no início de junho, nós vamos utilizar alguns bons materiais que nós produzimos ao longo do tempo em 2017 e agora em 2018. E assim que o edital for confirmado, nós vamos atualizar o conteúdo, nós vamos orientar diretamente para a banca e nós vamos fazer o que for possível e impossível dentro da área da psicologia para que você tenha um curso específico para o MPU na área da psicologia. Combinado? Mas aqui vão algumas coisas. Eu falei para vocês, nós vamos ter material de 2017, 2018, aí você vai falar, poxa, professor, como assim material antigo? Não é bem antigo, não. Se você parar para pensar, é o material que aprovou a galera na ABIN, no STJ, no ITEP, na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e que vai aprovar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então não é antigo, antigo, não. Tem matrimapamental, enfim, tem coisa para caramba. E como alguns alunos diriam, tem alguns assuntos que é quase impossível qualquer pessoa conseguir extrapolar além do que nós já produzimos. Agora, claro, esse é o ciclo básico. Esse é o ciclo básico. Se você já é aluno do Psicologia Nova, provavelmente, algum assunto aqui, outro ali, sei lá, seleção, clima, cultura, personalidade, você já estudou conosco de uma forma ou de outra. O que eu quero é que você tenha essa base muito forte. Assim que abrir o edital, nós vamos ter um ciclo específico para o MPU. Lembrando, no Psicologia Nova, nós somente vamos trabalhar com a disciplina específica de psicologia. Perfeito? Dá uma olhadinha, então, se você não tem esse material, baixe aí na sua área do aluno. Esse vídeo vai exclusivamente para o YouTube, esse primeiro vídeo, de boas-vindas, claro, e vai também para os nossos alunos do nosso curso. E, aliás, o pessoal do grupo do WhatsApp, se vocês não estão ainda no grupo do WhatsApp e já são alunos do Psicologia Nova, desse curso do MPU, aproveita e entra. A validade desse curso vai até o dia da prova ou o lançamento do edital. Vai que não sai vaga. Eu não estou apostando isso. e eu vou mostrar no que eu acredito, a partir do que nós lançamos isso. Esse daqui é o mapa da prova do MPU. Não é uma coisa de outro mundo, então eu falo, dou uma pequena introdução sobre o concurso e tal, aviso logo. O último edital foi lançado no dia 9 de agosto de 2013 e a prova foi realizada no dia 6 de outubro de 2013, ou seja, pouco menos de dois meses entre o lançamento do edital e a prova. Então, se você está esperando para começar a estudar de verdade depois da abertura do edital, você não vai ter tempo de estudar. Então, você vai se enganar. Ah, estou comprando material bom. É um material bom, mas não vai dar tempo. De verdade. Então, aproveita essa oportunidade. Diferente do concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tem três meses e meio. Gente, um mês e meio a mais de estudo faz uma diferença enorme. Novamente, eu digo, nós estamos apostando na banca CESP barra CBRASP. Sem evidência nenhuma, apenas olhando para o passado. Então, parte do nosso curso vai acabar sendo orientado para essa banca. Então, dois meses aqui, beleza. Isso você pode conferir. O tamanho do MPU. Isso daqui que eu quero que você veja o quanto que é relevante. No último concurso, nós tivemos pouquíssimas vagas e chamaram mais de 20 pessoas. Nesse concurso agora, a minha expectativa. E olha, eu vou assumir esse risco junto com você. O professor Alisson Barros é um copiloto. Você é o piloto. Você que está assumindo o risco junto comigo. Tranquilo? Se você afunda, eu afundo também. Então, se você se perde, eu me perco também. Nós não queremos isso. Na pior das hipóteses, vamos pensar no cenário mais pessimista e no mais otimista. Claro que ninguém faz concurso público e ninguém começa a estudar pensando no pessimismo. Pelo menos não o tempo todo. Vez ou outra, bate aqui. Pior cenário do mundo. Não abre o edital. Não tem concurso. E a expectativa é que em outubro nós tenhamos esse edital. O pessoal do MPU já confirmou. Melhor cenário possível. Abra o edital com vagas. E eles chamam mais de 20 pessoas para o restante do Brasil. Eu não sou nem pessimista e nem otimista. O que eu acho que vai acontecer? Vai abrir o edital com vagas para a área da psicologia. Porque pode ser que abra 100 vagas para a psicologia. Eu sempre falo isso nas nossas lives. Então, é um risco compartilhado. Apesar do que o aprendizado aqui você não perde. Já deve ter percebido nas nossas entrevistas. Eu acredito que vai abrir para psicólogo com cadastro de reserva. E ao longo da vigência do concurso, 4 anos, muita gente acaba sendo chamada. O que aconteceu é que 27 pessoas acabaram sendo chamadas para o Ministério Público do Distrito Federal. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Então, você já imaginou o seguinte. Poxa, está muito concentrado. Essa daqui é a estrutura do MPU. O MPU agrega uma série de instituições. O MPU, o Ministério Público da União, é incorporado, aliás, incorpora essa série de locais que, em tese, o psicólogo pode ser convidado a ir trabalhar. E aí você pensa, poxa, concurso só para Brasília. Eu não disse que ia ser concurso só para Brasília. Acredito que da última vez tenha acontecido isso. Mas, provavelmente, aqui em Brasília nós já estejamos cheios de psicólogos. Talvez precise de mais alguns, não sei. Mas, provavelmente, isso é um pouco de otimismo, meu confesso, nós tenhamos algumas pessoas passando no MPU aqui em Brasília e depois sendo transferida para Minas Gerais. Sendo transferida para o Espírito Santo. Há essa possibilidade? Eu acredito que sim. Então, quem entrar no MPU pode entrar em qualquer um desses locais. Pode entrar na Procuradoria Geral da República, no Conselho de Assessoramento Superior do MPU, no Ministério Público Federal, MPF, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Militar e no Ministério Público do DF Território. Gente, eu fiz o levantamento da quantidade de psicólogos. De cabeça, agora, eu falo para vocês o seguinte. Talvez, para mais ou para menos, é a precisão em BOP. 90% dos psicólogos estão no Ministério Público do Distrito Federal. De verdade. Tem, acho que, três psicólogos fora. Só que essa estrutura aqui está no Brasil inteiro. Se eles fizeram o trabalho direitinho, se houve uma vontade política interessante, provavelmente, nesse edital que vai abrir, nós vamos encontrar vagas para a área da psicologia. Professor, mas na estrutura lá, nos documentos que eu li, e eu li também muita coisa sobre isso, nós não temos vagas oficiais de psicólogo. Eu já adianto isso para vocês. É verdade. Só que, uma coisa que você aprende depois que você entra na administração pública. Tudo é possível. Não estou falando de romantismo, não. Mas, tem projeto de lei para a criação de vaga. E de muita vaga. Quando há essa vontade política, de fato, a coisa acontece. Olha só. No MPF, nós temos oito vagas. Oito vagas. Todas atualmente ocupadas. Não eram três, não. Então, oito vagas. No Ministério Público do Trabalho, temos três vagas, todas ocupadas. No MPM, no Ministério Público Militar, eles não atualizam essas informações, seus sites, desde 2015. No Ministério Público do Distrito Federal, nós temos 27 cargos e também todos ocupados. E onde estão as nossas vagas? E aí, eu falo já já sobre isso. Voltando aqui, esse PDF é um verdadeiro mapa. A remuneração inicial é, por enquanto, 12.455,30 centavos. Lá no início de 2019. E, afinal, é 18.701. Ou seja, vale muito a pena. Mas vale muito a pena mesmo. Ah, mas tem um risco. Isso é concurso. Na verdade, tudo na vida. Até casamento tem risco. Compra de carro, compra de apartamento. Tudo tem um risco. Então, faz parte. Faz parte. Então, tem um link aqui da carreira, a Lei nº 13.316, de 2016. Temos autorização para o concurso, que estava suspensa lá em 2016, por conta do corte de gasto e tal. O MPU já garantiu que, em outubro de 2018, lança o edital. Então, nós devemos imaginar outubro, novembro, dezembro. Talvez a prova no finalzinho de dezembro, na pior das hipóteses, ou a prova em janeiro. Então, vai ser uma correria. Vai ser uma correria. E, se você deixar para estudar em cima da hora, já sabe que a sua chance é muito pequena. Não quero que você conte com a sorte. Ah, ainda segue a análise na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que visa criar 842 vagas efetivas para o quadro de pessoal do Ministério Público do Trabalho. Imagina, criou agora. Vai que, sei lá, dez dessas vagas são para a área da psicologia. Ao longo do tempo, mais vagas são criadas. Vocês acham que essas vinte e poucas pessoas que entraram no último concurso tinham vaga para todo mundo? Foi criado no meio do caminho, minha gente. Então, vale a pena. Faz parte. Concurso é movimento. As chances são para todo o país. E estão distribuídas em três cargos. Tal e tal e tal. Enfim. Seguindo. No último concurso, lá em 2013, foram sete vagas para a área da psicologia mais cadastro de reserva. Nós estávamos batalhando pelo cargo 29, a análise do MPU. Na época que não tinha nem psicologia nova. E nós tivemos aprovados. Tem até entrevista com a Júnia Cota, no antigo lugar que eu trabalhava, no Estratégia Concursos. Grande abraço para o pessoal do Estratégia. Galera, muito boa. Aliás, eu recomendo de coração. Estratégia tem coisas boas e coisas ruins, como psicologia nova, como você, como presidente. Não, presidente só tem coisa ruim. Mas, enfim. Eu sugiro que você faça o seguinte, casadinha. Pega o material de psicologia específico do Psicologia Nova. Tranquilo? E complementa o resto do português, a parte dos direitos, está ao lado do Estratégia. Eles melhoraram muito a parte de direitos. Direito administrativo, direito constitucional. As aulas deles ficaram muito, muito boas. Aulas de português, por exemplo, você compra e tem uma gramática na sua casa. Então, eles são muito focados e muito centrados nisso. Ah, professor, não recomendo nenhum outro curso de psicologia? Não recomendo por dois motivos. Primeiro, porque a gente faz melhor. E segundo, porque eu quero que você tenha a chance de passar. Acabou. Então, hoje em dia, não tem ninguém no Brasil para competir conosco. E acredito que é por isso que você esteja aqui. Vamos seguindo. Matérias que você deve estudar. Matérias que você deve estudar. Então, para a prova objetiva, minha gente. Língua portuguesa, recomendação. Tem o Estratégia. Tem alguns professores que eu gosto. Já estou dando essa orientação. Tem o Pestana, que eu curto pra caramba. Tem o Sidney, que até já deu aula aqui dentro do Psicologia Nova. Sidney Martins, curto. E a aula dele é soft. Você não sofre. Tinha alguns professores que eu recomendava no ano passado, que eu tenho material, que eu compro material. Ainda sou concurseiro. Não largo esse vício. E eu acho que não devo recomendar, porque a qualidade não está mais tão focada. Digamos assim. Sidney, Pestana e o professor Décio, Décio Terror, lá do Estratégia Concurso. O Pestana tem um site próprio. Sidney está montando o site dele. Está dando aula lá no LAC Concursos. Cara muito bom. Professor dos três. Aí vai do estilo de cada um. Tem gente que não se adapta ao material do Décio, Décio Terror. Tem gente que não se adapta ao Pestana. É assim, é experimentando. É vendo o material. É acompanhando. Baixe uma aula grátis deles. Converse com eles. São muito acessíveis. Principalmente o Pestana. E o Sidney também, né? Os dois são muito, muito acessíveis. Então tem noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, legislação aplicada ao MPU. Tem o pessoal do Ponto dos Concursos. Na minha opinião, deu uma queda danada nos últimos anos em termos de qualidade. Sejamos bem claros. Em termos de qualidade. E eu ficaria. Se eu estivesse estudando para o MPU, eu pegaria o material de estratégia, pelo menos com base. Seus concorrentes vão ter esse material. Então vale a pena investir e correr atrás. E temos a disciplina de relações humanas, que eu já dei há long time agora. A gente gabaritou a última prova do MPU. Lembro muito bem disso. Só que dessa vez eu não vou trabalhar com essa disciplina, que é bem chata. Bem chata. Não quero mais nada chato na minha vida. Temos a prova objetiva, conhecimento específico. 70 itens da área da psicologia. E a prova discursiva, uma questão de psicologia. Você está estudando para psicologia? Já está no nosso curso do MPU, pré-edital. Maravilha. Parabéns para você. Se você não está, entra. Lembrando, esse vídeo vai para a nossa área do aluno e também para o YouTube. Psicologia. Estou estudando para concurso de psicologia. O ideal é que você entre no nosso curso Nitro. É um curso com uma carga horária gigante, onde nós analisamos uma série de espelhos de correção, analisamos os espelhos de correção, inclusive, da banca CESP. Então, lá vocês encontram. Lá vocês aprendem a escrever. Entram em contato com zilhões de questões possíveis e imagináveis. Ah, quando eles perguntam fundamentos de tal coisa, independente da banca, o que eles querem saber? Ah, quando pede para estudar um caso, o que significa? O que dá ponto? O que não dá ponto? Como é que a gente lê um edital? Então, é uma maturidade que você dificilmente vai conseguir adquirir após o lançamento do edital. Então, toma muito, muito, muito cuidado com isso. Recomendação, curso Nitro, eu posso mostrar até daqui a pouquinho, está lá no nosso site, certo? Para o curso, para a prova discursiva. E aí, vamos falar de psicologia do último edital. Nosso curso, atualmente, está orientado para esse edital daqui da banca CESP. E olha só, eu sei que nós tivemos alguns assuntos que mudaram, mas eu vou seguir essa linha. Abriu um novo edital, sei lá, mudou a banca, cai só agora psicologia social, professor. O que a gente faz? A gente estuda, a gente atualiza. Se houver a necessidade de ampliar mais a carga horária, eu acho que a gente já vai ampliar isso agora nessa parte de fundamentos. Se houver a necessidade, a gente aumenta o preço. Mas quem já está dentro do curso, não vai precisar pagar nada a mais. Se, porventura, fizermos simulados, mapas mentais, qualquer coisa a mais, quem está dentro do curso, está no nosso time, está jogando conosco e a gente cuida bem. Então, temos aqui, ética profissional, básico, avaliação psicológica, mudou. Da época, de um tempo para cá, jurei mal se descunha, nunca mais caiu e roots começou a ser cobrado. Temos aula sobre isso. Então, atualizadíssimo. O conteúdo é velho, a estrutura é velha, mas os conteúdos, a forma como é trabalhada aqui no psicologia é totalmente nova. Então, tem técnica de entrevista, aí dentro colocaram laudos, pareceres, enfim, está tudo muito mesclado aqui, apesar de merecer tópicos separados. Temos a disciplina de TTP, sem novidades, aquela visão ainda antiga, de Freud, Melanie Klein, Lacan, cognitivo comportamental, bota Skinner dentro de cognitivo comportamental, não tem problema, sócio histórico botou Lúria, Lúria, é a visão antiga, eu acho que saindo desse edital, eles só vão colocar teorias e técnicas psicoterápicas, acaba sendo a mesma coisa. A criança e o adolescente de desenvolvimento normal e psicopatológico, clínica infantil, violência, e aí muita coisa do DSM-5, psicologia da saúde, muita coisa de psicologia da saúde, ações básicas e tal, enfim. Intervenção psicológica em problemas específicos, esse é o tópico coringa. Então, quando a Banca CESP coloca, e eu digo isso porque eu conheço a banca, quando a Banca CESP coloca intervenções específicas em problemas específicos, pode ter questão sobre obesidade, sobre o psicólogo no sistema prisional, eu juro, e nós vamos ver no curso, a banca já cobrou isso, a atuação do psicólogo no sistema prisional, psicólogo no trânsito, é qualquer coisa. Tendo uma base comum de entendimento, psicólogo em crise, crise psiquiátrica, por exemplo, em desastres, como que o psicólogo trabalha, nós vamos estudar isso, olhando para o histórico da banca e fazendo, claro, algumas apostas de alguns locais e alguns tipos de UTI, caiu aliás, uma questão da Banca CESP sobre UTI, e não estava no edital, e aí o aluno falou, não, não pode, gente, é atuação do psicólogo em problemas específicos, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de demanda, qualquer tipo de local. Nós vamos fazer essa atualização, claro, considerando que já passou e considerando alguns contextos que a banca não cobrou ainda, que porventura possam cair. Perfeito? Por último, nós temos psicologia institucional e comunitária. Então, vocês estão vendo que o edital e a própria atuação do psicólogo tem sido, tem sido, eminentemente clínica. Ok, então é a ênfase que nós vamos dar. Pô, professor, eu achava que era organizacional, o trabalho do psicólogo lá dentro fosse organizacional. Eu não sei se vai haver essa mudança, mas nenhuma, nós não temos nenhuma evidência de que essa mudança irá ocorrer. Portanto, eu não posso dar um tiro no escuro, eu sei que o seu tempo é precioso, você chega às vezes cansado, trabalha em casa, ou está aí 10 horas por dia tentando estudar, rendendo às vezes 7, 8, não tem problema. Vamos respeitar o seu tempo. Nós vamos no que é certo. O que é certo, com as condições que nós temos até agora, é que isso é o que vai ser cobrado. Se mudar, vai ser uma surpresa para todo mundo. Todo mundo zera, praticamente zera, né? Porque às vezes o cara coloca organizacional, mas tem lá TTP, avaliação psicológica, tem um pouquinho de psicopatologia, então não tem como perder. Certo? Com relação ao nosso curso pré-edital, dá uma olhadinha aqui comigo, por isso que eu fiz questão de gravar esse primeiro vídeo para vocês. Nós queremos ter um curso de excelência e por isso nós prezamos dos melhores alunos aqui. E aqui as únicas provas de psicólogo realizadas pelo MPU. A primeira em 2004, pela ESAF. Nós não éramos nem nascidos ainda, não é verdade? E aí temos duas da Banca SESP, 2013 e 2010. Nesse arquivo que eu estou mexendo agora, nós temos as duas provas corrigidas e de graça para você. Aproveita, esse nível de dificuldade da prova é um nível fácil. Eu não espero, claro, que você acerte todas as questões. Não, você está entrando no curso justamente para aprender, mas se você acertou, não fique feliz também. A banca ficou bem mais difícil ao longo do tempo. E aí a comparação melhor que eu tenho é do resultado recente da STJ. Tivemos o primeiro concurso da STJ há seis anos, lá em 2012, em que a IRACI foi aprovada. Vocês lembram disso? Então teve uma nota, se não me falha a memória, perto de 0,7 do possível 7,2. Foi uma média relativamente baixa. O primeiro lugar agora, que nós aprovamos também, diga-se passagem, e eu preciso sempre repetir isso para que vocês não caiam em propaganda enganosa e sensacionalista aí fora. Ah, a concorrência está se tremendo. Eu estou tremendo, mas é de alegria, gente. Porque mandorinha está fazendo verão, mas só que eu preciso do sol, e o sol é o seu sonho, certo? Pulou lá da IRACI, de 0,7 alguma coisa, para 0,8 alguma coisa. Então a nota aumentou muito, 10%, gente. Certo? Então a nossa entrada dentro do mundo dos concursos, não só garantiu praticamente o monopólio dos grandes concursos em que nós trabalhamos. Nós aprovamos em primeiro lugar a cada 10 grandes concursos que nós trabalhamos. Eu conto um, dois concursos, no meio de 300, onde nós não tivemos aprovados. Então assim, a gente tem uma ampla vantagem com relação a isso. Outro ponto importante, eu quero que você siga essas orientações. Nós vamos ter grupo do WhatsApp? Comporte-se lá, tranquilo? Sem ansiedade, se mudar o edital, se você precisar de alguma coisa, fique bem à vontade. O professor fala sempre no nível do aluno. Às vezes o professor esquece, às vezes o aluno esquece. É normal que isso aconteça. Mas a educação, e eu não estou falando só de qualquer educação, a educação para concurso é um processo humano, é um serviço, não é um produto que você... Ah, vou lá, comprei, pronto, agora já estou mais inteligente. Nada disso. Então você tem que participar. Está com dúvida? Envia para o nosso fórum. Nós temos um fórum. Eu respondo todo sábado, pelo menos 100 questões. E eu espero que a sua questão seja resolvida na semana em que você poste a sua dúvida. Tranquilo? Voltando aqui, voltando aqui para o nosso material. Eu estou esperando uma prova C for CESP, mais difícil do que a BIM e do que o STJ. Um pouquinho mais difícil. O que não é difícil para a banca CESP. Eles alopram na interpretação. Agora, eu também estou esperando que os nossos alunos tirem uma nota maior. Eu não quero mais aluno sendo aprovado com 82% dos pontos válidos, 86. Eu quero com 90%. Gente, isso é CESP, aquela história de uma errada no Luma Certa. Conseguir 0.8 numa prova da banca CESP, de um aluno nosso, é para glorificar de pé. É ou não é? Uma grande conquista. Nossa, certo? Não vou pegar todo o mérito. Eu preciso de você aí. Temos uma entrevista com uma das aprovadas no último concurso. Tem aqui o link e aqui a prova. Tranquilo? Esse material está na área do aluno, do Psicologia Nova. É fácil de dar uma procurada lá. Não tem erro. E agora, vou mostrar para vocês o nosso sitezinho lindo. Está aqui. Psicologia Nova. Ok. Vamos lá. Vamos ampliar a nossa tela. Bem rapidinho. Do lado direito, geralmente, fica o nosso amigo Batman, que está sempre lá do seu lado. Quem que é o Batman? Eu falo, pô, nas lives. Fala com o Batman e tal. Para dúvidas operacionais. Meu vídeo não está abrindo. Eu queria ver como é que eu faço para comprar tal curso e tal. Em caso de dúvidas operacionais, conversa com o Batman. É o meu braço direito. O cara é fera. Psicologia Nova, sei lá, ganhou um gás depois da vinda dele para cá. Ele geralmente está aqui. Infelizmente, ele está internado agora. E aí, todo mundo reza. Eu, mais ainda. Para que ele volte logo. Acredito que na semana que vem ele já esteja aqui conosco. Tranquilo? E aí, claro, ele vai responder a todas as suas questões. Dúvidas operacionais? Converse direto com o Batman. Em horário comercial, ele está sempre ali disponível para você. Combinado? Ele está também nos grupos do WhatsApp. Então, é o seu braço amigo. É aquele cara que vai te ajudar também. Está com dúvida com relação ao conteúdo do curso? Beleza. Dentro do próprio curso, nós temos um fórum. E aí, nesse fórum, você envia a sua questão diretamente para mim. Para quem não conhece, esse daqui é o nosso site. Claro, para quem já está assistindo dentro do nosso curso. Está bem mais tranquilo. E aí, você clica direto aqui em MPU. E aí, o seu curso vai aparecer. Atualmente, o preço está em promoção até o dia 30 do 6, MPU pré-edital. MPU pré-edital. Professores, se não abrir. E se abrir e não houver vaga para psicólogo. Esse conteúdo, você não perde. Primeiro que você baixa os PDFs. Tranquilo. Segundo que você acompanha o nosso ritmo de estudo. Que eu acho fundamental. Fundamental. E terceiro que, pô, esse conteúdo vai servir, sei lá, para o TRT da 14ª região que vai abrir. TRT da Bahia. Para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Talvez sirva. Talvez sirva. Aliás, pelo nível que a gente está trazendo aqui para vocês, certamente vai servir. De um jeito ou de outro. MPU, então, aqui. Cargo horário 20 horas. De cara, eu já digo para vocês. Estamos em junho. Então, antes dessa promoção terminar, podem escrever dia 30 do 6. Nós vamos ultrapassar essa carga horária by far. Bem fácil mesmo. Temos todas as descrições aqui do curso. Depois vocês leiam. Por favor, leiam com atenção. Que às vezes o aluno fala, Ah, Alisson, tem uma live sua no YouTube com um vídeo, sei lá, de ética. Que você colocou aqui só completo. Certo? O que eu acabei de falar? Nós vamos ter vídeos aqui de 2017 e 2018. Claro que alguns vídeos já foram utilizados. Sei lá, na live, em algum canal do YouTube. Tem até aluno que passa só vendo vídeos de YouTube. Mas, para MPU, esquece isso. E aí, assim, nós vamos preparar essa... Repetindo o que eu falei lá no início. Esse ciclo básico. Muito carinho, muita atenção. Para que vocês possam se preparar para qualquer cenário possível e imaginável. Dentro desses assuntos. Ah, não é mais CESP. É FCC. Outubro. Nós vamos descobrir. Beleza. Você já tem esse ciclo básico. Quando saiu a banca, eu me comprometo a corrigir as questões em vídeos separados para vocês. Assim que sair a banca. Não tem adição de material nenhum. Beleza. Pode ser que tenha. Eu me viro. A carga horária vai de 20 para 35. Dependendo da mudança. Mas, além disso, eu estou fazendo um pacto com vocês. E esse vídeo vai ficar gravado. Eu vou corrigir as questões. Foi CESP. Eu corrijo as questões relativas ao nosso edital. Presta atenção. Relativas ao nosso edital de 2017 e 2018. E tem prova pra caramba. Aliás, nós temos o nosso curso. Supreme. Que está quase terminando já com essas correções. Tranquilo até aqui? Ah, foi Hades. Escolhida. Deus nos defenda. Corrijo a mesma coisa. Questões de 2017 e 2018. Gravo. Mando aqui para o nosso material. Atualizo. Eu faço o que for necessário para que você não só tenha a sensação de que você está no melhor lugar. Mas que você tenha, de verdade, chance de nos representar. Isso aqui é um time de futebol. Eu sou o seu técnico. E eu preciso que você acorde cedo para treinar conosco. Seguindo. Temos alguns combinados e tal. Deem uma lida. Por favor. Não se percam com relação a isso. Eu vou terminar aqui a gravação do vídeo. Já vou subir as nossas primeiras aulas. E aqui nós temos o nosso cronograma. Temos o nosso cronograma. Já, já eu subo as duas primeiras aulas. Acho que, na verdade, três primeiras aulas. Tranquilo? Seguindo. Tem mais um bocado de coisa. Gravação das aulas e tal. Acesso às aulas. E aí, muito aluno fala. Pô, Alisson. Eu queria poder assistir mais vezes. A política da casa é essa. Você pode assistir no máximo três vezes. Ah, deu um problema. Eu dei pausa. E aí, fui para o trabalho. Voltei. E aí, o contador continuou rodando. Se você tem... E essas orientações, nessa parte final do vídeo, são bem importantes. Se você tem algum aplicativo de banco, usa um navegador só para isso. Tranquilo? Houve uma atualização do iPad recentemente. E aí, parece que alguns vídeos nossos não estão rodando no iPad. Não sei. Isso provavelmente vai ser resolvido ao longo do tempo e tal. Mas eu recomendo. Pega o seu computador de mesa em casa. Não tenta assistir no iPad. Talvez você encontre algum tipo de dificuldade. Pega o seu computador de mesa em casa para assistir os nossos vídeos. Pega um navegador próprio para isso. Na conexão 3G vai dar trabalho. Obviamente. Por quê? Nossos vídeos são renderizados o tempo todo. Então, você vai assistir no máximo três vezes. Minha recomendação. Assiste uma vez para entender. Pode até pausar. Tranquilo? Ah, deu problema no computador. Fala com o Batman. Batman conversa com ele. Ele está autorizado a resetar, pelo menos uma vez, o seu acesso a um vídeo. E aí, ele vai dar as orientações. Ah, provavelmente aconteceu isso por conta disso, disso, disso. Nós não queremos aluno pilantra também, que sai aí depois. Ah, vou repartir a minha senha com 200 pessoas e aí toda hora eu peço para o Batman. Não, esse tipo de ética eu realmente não curto. É aluno desonesto, malandro, que eu quero longe do Psicologia Nova. Não quero nem que entre num serviço público. Uma desgraça dessa. Tranquilo? Meu posicionamento é muito claro com isso e eu sou bastante severo. Beleza. Assisti três vezes. Primeira vez para entender. Segunda, sei lá, revisa. Véspera do edital. Setembro. Já sabe qual que é a banca. Revisa. Abriu o edital. Tranquilo. E aí, muita gente pergunta, por que só três vezes? E eu respondo. Seguinte. Nós temos tido resultados excepcionais ao longo do tempo. Muito excepcionais. A ponto de nós termos passado agora de mais de 5 mil alunos ao longo de três anos dessa plataforma, o que é muita coisa no Brasil inteiro. Mais de 5 mil alunos, sei lá, e mais de mil aprovados. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Não só, sei lá, Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Nós nem demos curso. A aluna assistiu o nosso curso e passou. Aliás, acredito que os 4 dos 5 primeiros lugares foram alunos nossos. Eu compartilhei isso no nosso Instagram. E essas pessoas dos cursos específicos, como esse do MPU, ou que pegam material para estudar para outro concurso, elas passam assistindo no máximo três vezes. Nós temos as estatísticas aqui por trás. E eu sei, você quer assistir 10, 20 vezes para ter segurança. E eu te digo, para com isso. Na vida real, você assiste a aula uma vez só. Na vida ao vivo, na aula ao vivo, assiste uma vez só. Não tem como voltar, não tem nem como pausar. Você vai exercitar uma habilidade mais antiga da humanidade, que é aprender. Então, se concentre em aprender. Nem todo material vai ter vídeo. Nem todo material vai ter vídeo. Tá certo? Então, eu vou escolher os principais tópicos para gravar. Tem muita coisa que tem no PDF que não tem no vídeo. Tem muita, muita, muita coisa que tem no vídeo que não tem no PDF. Minha recomendação, você vai dizer, Alisson, eu gosto de assistir os dois ao mesmo tempo. Tudo bem. Minha recomendação, leia o PDF primeiro. De verdade, leia o PDF primeiro. Assiste depois o vídeo. Você vai ter o melhor aproveitamento do nosso material, do nosso curso. Do seu tempo e do seu dinheiro investido. Leia primeiro o PDF. Resolva as questões do PDF. Depois, para. E para revisar, assiste o vídeo. Dá para assistir o vídeo junto com o PDF? Dá. Na grande maioria dos casos, não tem problema nenhum. Em alguns casos, em alguns vídeos que eu gravei e que vou gravar também, porque tem conteúdo aqui que eu vou ter que regravar, porque se for a banca CESP, já mudou tudo de novo, eu vou precisar que vocês tenham paciência e anotem, escrevam. Porque é normal. Durante a aula, eu lembro de algumas coisas e peço. Ei, aproveita e anota aí. Tranquilo? São duas fontes de conhecimento que podem ser trabalhadas em conjuntos, vídeos e PDFs ou em separado. Tranquilo? Seguindo. Eu faço a introdução para não ter nenhum tipo de problema depois. Maravilha. Mínimo de 5 megabytes. Use o seu próprio navegador, conteúdo programático e tal. Leia com atenção. Dá uma lida, porque esse daqui é o nosso contrato. Com relação aos cancelamentos e rescisões, só para a gente fechar aqui com chave de ouro esse nosso vídeo. Estou muito animado com esse concurso da MPU. Para caramba. Mas, vamos imaginar. Pô, Alisson, tu terminou de gravar o curso. Terminou de disponibilizar. Todas as aulas lá. São quantas aulas? Dez aulas? Para começar. Doze? Doze aulas. E, no final, um caderno de questões CESP comentadas e gabaritadas para o dia 9 de agosto. E eu disse para vocês. É bem provável que nós terminemos esse curso ainda agora em junho. Perfeito? Ah, Alisson, e aí? Eu quero meu dinheiro de volta. Eu não assisti uma aula. Eu não fiz absolutamente nada. A gente está em outubro. Não assisti nada. Você já disponibilizou o material. Já disponibilizou os vídeos. Você fez a sua parte. Alisson, eu quero todo meu dinheiro de volta. Vou reclamar. Vou dar xilique lá no reclame aqui. Eu digo isso porque, às vezes, a gente passa por essa situação chata. E aí é o seguinte. Temos o Código de Defesa do Consumidor. Para o Código de Defesa do Consumidor, você tem até sete dias úteis para se arrepender de uma compra online. Tranquilo? Não estou ameaçando. Estou fazendo absolutamente nada. Estou apenas sendo bastante claro com vocês. Tem empresa lá que dá 30 dias. O Estratégia parece que dá 30 dias. Eu acho ótimo. A galera tem um baita de um capital de giro. Eu não tenho esse capital de giro. Se eu tivesse, eu oferecia. 30 dias. Mais do que o Código de Defesa do Consumidor. Se arrependeu, volta. Tranquilo. Se no meio do caminho, vamos imaginar, deu sete dias lá, tu entrou lá, não era bem isso que eu queria. Se arrependeu, maravilha. Você fica com todo o dinheiro de volta, pede a rescisão, fala com o Batman. No dia seguinte, está lá. Claro que demora a cair na sua conta, só no mês seguinte, porque é cartão de crédito, geralmente. E todo mundo segue a sua vida, feliz da vida. De boa. De boa. Mas tem aluno escandaloso. Que aí, dois meses depois, o professor já inseriu tudo, colocou todo o material, atualizou. E aí, uma coisinha ou outra fica chateado. Ou, por necessidade da própria vida, não pode mais estudar para o concurso. O que acontece? Eu tive aluno que chegou na véspera da prova, ah, eu esqueci de fazer a minha inscrição. Terminou o curso. E aí, meu amigo, aí nós temos o outro lado da história, que é o seguinte, se nós não terminarmos o nosso curso, pedir a rescisão, e eu deixo isso bem claro, porque nós estamos falando de um curso de longa duração. Nós vamos descontar 30%. Por quê? Porque o PagSeguro me cobra um horror. Porque eu tenho que pagar impostos em cima da sua nota fiscal. Tranquilo? Então, não vou arcar com esse prejuízo. E nós vamos cobrar um percentual em cima, desses 70% que sobraram, das aulas que nós demos. Então, nós estamos trabalhando aqui com 12 aulas. Demos 6 aulas, por exemplo, metade de 12, vamos ficar com esses 30% para os nossos cursos operacionais, e o percentual que nos cabe pelo desempenho que nós já tivemos até aqui. Tranquilo até aqui? Eu não estou desestimulando que você desista, ou que peça. É um direito seu. Mas eu quero deixar isso muito, muito claro, essas regras que às vezes são bobas, mas que nos dão uma dor de cabeça danada, do aluno às vezes se sentir enganado, e lesado, por não ter lido isso daqui. Como eu expliquei, está bem claro, do cancelamento e rescisões. Maravilha? Na dúvida, dá uma lida, imprime isso, porque esse daqui é o nosso contrato. Isso daqui é o nosso contrato. Beleza até aqui? Gente, me despeço, com esse balde de água fria no final, apenas para nós alinharmos, como eu disse, eu quero, para nós nos comunicarmos melhor, nós precisamos ter o mesmo nível de frequência, de conversa, de conduta, de respeito mútuo, e também de vontade de vencer na vida, de conseguir ali o primeiro lugar do Ministério Público da União. Falei dos riscos, falei do nosso curso, falei do progresso do concurso, como é que ele está em outubro, deve sair o edital. Nós estamos em junho, caso seja necessário, no mês que vem, em julho, eu gravo mais um videozinho de meia hora, ou menos, só para atualizar vocês. Continuem conectados aqui no Psicologia Nova, é uma honra trabalhar com vocês, mas eu não sou o seu material de consulta apenas, eu sou o seu professor, e eu vou pegar no seu pé, custe o que custar, para que você seja aprovado nesse concurso, ou no máximo no início de 2019, em algum outro. Mas eu quero que você seja um queniano nessa grande corrida, e entre de verdade nesse pelotão de elite. Maravilha? Um grande abraço, o professor é feio, é brabo, é chato, mas manda um papo reto. E hoje em dia, a gente tem que valorizar bastante a sinceridade, e correr com quem quer ganhar de verdade. Não com o povo sensacionalista. Um abraço. Tchau, tchau.